Oi, cara de boi Estou fazendo isso porque hoje eu sou a fada madrinha de... Fadra madrinha, ótimo Hoje eu sou a fada madrinha de vocês Sabe aquele dia que você tá sem grana, com pressa, sem tempo, sem carro, sem ônibus, sem metrô Sem condições de sair da sua casa pra fazer qualquer coisa que te deixe bonita? O que que você faz quando isso acontece? Ah, vida! Ah, Deus! É! Não, né gente? Menos, menos O vídeo de hoje é uma salvação pra vida de vocês Porque eu não vou ensinar vocês a fazerem uma coisinha aqui, uma coisinha ali Não Eu vou ensinar vocês tudo que você mulher precisa saber pra se virar Fazer a unha, tirar a cutícula, fazer a sobrancelha, depilar o seu... bigode E também apintar o seu cabelo Tudo isso em casa, sozinha, sem gostar nada Ah! E eu já quero avisar que as minhas habilidades manuais não acabam por aqui Então se você quer um próximo vídeo, clique em gostei aqui embaixo Esse vídeo aqui chegando em 30 mil curtidas, eu já trago um próximo vídeo E aí daqui a dia você só tá expert fazendo tudo quanto é coisa Então se inscreve aí, comenta aqui embaixo o que você tem vontade de aprender E vamos nessa! Antes de começar a depilação a fio, é importante limpar toda a região com álcool 70 Assim, além de limpar a área e preparar ela, você remove toda a oleosidade que pode dificultar tudinho Porque aí o fio da linha não vai conseguir grudar nos seus pelos e você não vai conseguir tirar nada Agora pegue um fio de linha, de algodão é melhor, de mais ou menos 30 a 40 centímetros De preferência branco, porque aí você vai conseguir ver melhor onde tá depilando e é muito mais higiênico E aí você vai enrolar uma das pontas no dedo indicador, de dentro pra fora E a outra ponta no dedão, na forma que você veja que não vai ficar se soltando depois, tá? Deixe bem enroladinho Aí com a outra mão você vai colocar os mesmos dedos em cima Vai ficar assim ó, dedo indicador, indicador, de cada mão Aí você vai dar 15 voltinhas no meio da linha E pra depilar é só você fazer esse movimento de tesourinha aí Quanto mais esticada você deixar a pele na hora de depilar, menos vai doer Mas é claro que tu pode sim passar alguma pomada anestésica Mas você tem que perguntar pro farmacêutico da sua cidade qual é a melhor pra você Aí é só você mandar bala Quanto mais prática você adquirir, mais rápido e menos dor você vai sentir Porque sim, você se acostuma com o tempo, tá? Não vai doer pra sempre não Eu sou muito fã dessa técnica, porque ela não agride a pele com produtos Não dá alergia, não mancha com uma cera de abelha Não engrossa os pelos como a lâmina E ela é praticamente sem contraindicações A única coisa que pode acontecer, mas é bem raro É você ter alguma sensibilidade com a linha Mas isso é muito raro O mais legal também é que você consegue arrancar os pelinhos bem da raiz E aí vai demorar de 15 a 20 dias pra você precisar fazer de novo Mas isso depende de cada pessoa e do crescimento do seu fio aí E olha só, já mereci o joinha por essa dica, né? Pra fazer a sobrancelha é a mesma coisa Você tem que higienizar bem o local Aí com o lápis claro, de preferência branca e bem apontado Você vai começar a desenhar Hoje em dia tem no mercado várias reguinhas específicas Pra você tirar a medida de sobrancelha e deixar certinho Mas a medida mais prática hoje pra você fazer no olhômetro É usar o seu nariz como ponto de partida Pra isso você vai encostar o lápis no ladinho do nariz Levar ele pro canto de fora do olho E o traço que sair lá na sobrancelha é o ideal pra terminar ela Depois disso você vai pegar o lápis Encostar no mesmo lugar do nariz E vai levar ele pro centro do olho E vai fazer um traço lá em cima Esse traço vai ser onde vai marcar o ponto alto da sua sobrancelha Onde a sua sobrancelha vai ficar arqueadinha E aí você vai pegar o lápis Vai virar ele retinho Usando o ossinho do nariz pra medir E o traço que sair lá em cima É onde vai iniciar a sua sobrancelha E aí com isso você já vai ter uma ideia De como vai ficar o desenho da sua sobrancelha Você vai desenhar de verdade mesmo Porque assim você consegue ter uma visão de como ela vai ficar Então você vai pegar lá no início da sua sobrancelha Bem no cantinho de baixo Vai ligar numa linha retinha Ou meio curvadinha Você que escolhe O ponto de início ao ponto alto E do ponto alto ao ponto final A mesma coisa você vai fazer em cima E vai ficar assim ó Desenhadinho É importante você fazer essa parte bem certinha Bem retinha Com bastante precisão Porque é por ela que você vai definir Onde você vai tirar pelo E onde você não vai tirar É o jeito infalível pra não ter falhas E aí você vai fazer um traço Ligando a parte de cima E de baixo das duas sobrancelhas E isso é pra você ter certeza De que as duas vão ficar com a mesma grossura E altura E vocês lembram que eu disse Que o lápis tinha que ser bem apontado? Pois é O meu não tá nada apontado Mas eu consegui achar um lápis branco Novinho E vou apontar ele com faca Porque eu procurei na minha casa inteira Um apontador E tem vários Mas eu não encontrei um bendito No dia que eu precisei É sempre assim Olha só Olha só Consegui apontar com a faquinha Não tentei isso em casa E ficou assim Eva Eva Ah mano O negócio não pigmenta nada Vou apontar o prato Quebrou Uhul Consegui com roxo Viva 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 Aí depois que você terminar Todos os desenhos das duas sobrancelhas Você vai pentear toda ela pra cima E aí O cabelo que ficar pra cima Do desenho que você fez Você vai cortar com uma tesourinha pequenininha Você pode fazer a mesma coisa Penteando teu cabelinho pra baixo Você pode cortar rente Mas eu prefiro cortar só o excesso Dos fios que ficam pra baixo Pra eles não ficarem muito curtos Aí isso é questão de gosto né E agora Se você tiver na sua casa Tá Você vai pegar uma pinça dessa Bem fininha Que geralmente vem em kitzinho E metade das pessoas não sabem Pra que que serve E aí Você vai pegar ela E fazer um Como se fosse um desenho Bem retinho Bem na linha do seu desenho Ali embaixo Vai tirando só nessa linha Não se preocupe com o resto dos pelos É importante você tirar aquele excesso Porque aí você já vai delimitar Onde você vai tirar E a sua sobrancelha vai ficar Muito mais desenhadinha Muito mais marcadinha Muito mais impecável Depois disso Você vai pegar uma pinça grossa Do normal Padrãozinho E vai tirar o resto dos pelos Que ficou pra baixo Boa sorte aí né Na parte de cima Pra ficar bem certinho E não ter nenhuma falha Ó Se liga na dica Vire a pinça Desse jeito E vá tirando de lado Os pelinhos Não tire em cima Em pezinho Como a gente faz Nas outras partes da sobrancelha Tá Aí você vai conseguir fazer certinho Em cima do desenho E vai ficar bem retinho Em cima também E agora é só você pegar a linha Do jeitinho que a tia aqui mostrou E tirar todos os pelinhos Da redondeza Cuidado com essa parte Pra não arrancar a parte Da sua sobrancelha Com a linha tá Primeiro Se habitue a tirar do bus Que não tem risco E depois você vai pra sobrancelha Mas mano Isso faz toda a diferença Parece que o rosto Fica até mais iluminado Mais limpo Uma das coisas Que eu mais escuto Aqui no canal E nas redes sociais É vocês me perguntando Que tinta eu uso no cabelo E como eu faço pra pintar ele E a verdade é que Não tem uma tinta exata Cada mês eu testo uma diferente Só que agora eu tô na vibe De tintas fantasias Elas deixam meu cabelo Mais vermelho E não agreditam nos fiozinhos Né, tadinho Pra não sujar a sua roupinha querida Você pode usar uma capa Para tintura Mas poucas pessoas Normais tem capa De tintura em casa, né Por isso eu tô pegando Esse sacão de lixo Com buraquinho, é claro E com uma fita Eu arrumo ele certinho Em volta do pescoço E taram Tem uma capa linda E profissional É, quer dizer Mais ou menos, né O importante é que Não vai sujar a roupinha Agora com a ponta do pincel Eu vou dividir o meu cabelo Mais fácil pra pintar Todos os quadradinhos Sem deixar nenhuma falha Ó, mas não seja igual eu E nunca se esqueça De passar um creme Ou um gel de cabelo Na testa e nas orelhas Antes de começar a pintar Pra que não manche Tudo a pele depois Aí eu aplico a tinta Primeiro na raiz E espalho bem certinho Com o pincel Depois eu vou abrindo Mecha por mecha E pintando os dois lados Não abre mechas muito grandes Porque senão vai Não vai misturar toda a tinta Mas pra ter certeza Depois é só você fazer Uma massagenzinha com os dedos E espalhar muito bem a tinta Aí com a mão mesmo Eu passo as tintas na ponta Bem certinho Bem bonitinho Dou uma massageada Pra ficar tudo homogêneo Esse procedimento É o mesmo que você vai fazer Pra passar tinta comum A única diferença É que pra essa Eu não preciso misturar ela com nada Mas se você quiser ver um vídeo Onde eu ensino a pintar o cabelo Com outra técnica E tinta de verdade Eu vou deixar o link aqui No box de informações Depois que você pintar todo o cabelo Na hora já limpe a testa E as orelhas Na hora Porque ninguém merece Ficar toda vermelha depois Cada tinta tem o tempo certo De reação Então dê uma olhadinha Lá nas instruções Na caixinha da sua tinta E obedeça certinho A minha por exemplo Eu pedi 30 minutos Então eu fiquei lá Né? Né? Jogando o meu dadinho E aí depois eu só enxaguei Passei shampoo Passei condicionador Normal de sempre No munchas Yes! Pra amolecer a cutícula Você pode usar produtos específicos Muito bons Eu por exemplo Gosto muito desse Porque eu nem preciso Deixar ele de molho Ele amolece super minha cutícula Mas como ele não é barato E nem todo mundo tem Eu vou começar usando O que todo mundo tem em casa Que é um hidratante Mais grossinho Qualquer um Depois de passar uma boa quantidade Nas unhas e nas cutículas Deixe ela de molho Em água morna Por alguns minutinhos Quase de 2 ou 3 minutos Tire o excesso do creme E empurre bem as cutículas Com uma espátula dessa aqui Quanto melhor você empurrar Mais fácil vai ser de tirar depois Mas faz com cuidado E nada de se machucar com a espátula E antes de você começar A tirar a cutícula É importante você Lixar bem as unhas Assim você tira qualquer Imperfeição da lateral E fica muito mais fácil Pra você ter um ponto de partida Pra arrancar as cutículas Primeiro você vai pegar Com o seu dedo O dedo que te vai mais perto E vai puxar A pelinha do canto Assim você vai ter uma visão melhor Do que você tem que arrancar E aí você vai tirando Essa parte mais grossa Assim que você vê claramente Que é pele morta É importante você tirar Numa linha retinha E você não encostar A bundinha lá atrás Tire ele com a ponta do alicate Que assim você tem menos chances De tirar bife Você tira de um lado Até o centro de cima E depois você arranca De um lado Até o centro de outro Assim você vai tirar Toda a pelinha de uma vez Desse jeito Agora que você tirou o excesso A gente vai começar A trabalhar os detalhes Então você vai fazer a mesma coisa Só que agora você vai tirar Lá de dentrinho Tá vendo? Que a cutícula já tá tirada Mas agora você tá tirando Lá dentro Pra ficar bem fundinha a cutícula Não abusem, tá? Vão com calma Vão devagar Se vocês fizerem essa linha retinha É bem mais difícil De você tirar bife, tá? E se sobrar qualquer outro detalhinho Você tira com a pontinha E tcharam! Depois que você tirar Toda a cutícula Você passa o creme de novo Pra deixar a sonha Bem hidratada E tudo mais E pra pintar, gente É muito simples Primeiro você vai passar Uma base Pode ser uma base fortificante Eu gosto de passar Esse da Risqué Que ele é tipo um primer Pra unha Então ele deixa o esmalte Que você vai passar em cima Bem mais lisinho Assim, deixa o acabamento Muito mara Quando você for passar Esmalte escuro É importante você dar Uma borradinha Com a base Que você for passar embaixo Nas laterais também Na pele Assim é mais fácil De você limpar depois E você não vai ficar Com as cutículas Da cor do esmalte Depois disso É só você passar o esmalte Primeiro eu encosto o esmalte Na parte do centro da unha Dou uma chacoalhadinha Porque muita gente pensou Que eu tava tremendo Lá no programa de casa da Globo Mas não é não, gente Esse é o meu jeito De passar o esmalte, tá? Então eu dou uma tremidinha Assim, pra entrar Bem lá dentro da unha E aí eu levo Pras laterais Retinho Depois disso Com um palitinho Desse de laranjeira Eu tiro o excesso Pra tirar o excesso E você não acabar esbarrando Ou borrando a unha E tudo mais Você vai encostar Meio que lá em cima No cantinho E vai levar pro lado Tirou de um lado Bem tiradinho E aí você vai fazer A mesma coisa do outro Não tente fazer tudo Ao mesmo tempo Porque a chance de você errar Vai ser muito maior Feito isso Eu espero secar um pouquinho A unha Pra eu não borrar depois Porque depois Se eu der uma batidinha Com acetona Ele não vai manchar Tudo a unha Então é importante Você deixar secar Quando você não tem Muita habilidade E aí pra você tirar As laterais É importante você encostar O pauzinho de laranjeira E girandinho Assim você consegue Aproveitar melhor A acetona que tá no palito E você tem muito mais firmeza Muito mais precisão Pra não acabar esbarrando Ou batendo Ou encostando no esmalte Tá? Fica a dica daquinha Aí você passa um top coat Maravilhoso Pra deixar a sua unha Com acabamento muito mais incrível Muito mais brilhosa E pronto Um beijo Tchau Tchau